Mulheres podem ter uma resposta imunológica maior do que os homens contra o novo coronavírus. É o que aponta um estudo publicado nesta quarta-feira na revista científica Nature. A pesquisa mostra que homens e mulheres desenvolvem diferentes tipos de resposta no combate à doença. Entre os pacientes analisados, a ação dos linfócitos T foi mais forte em doentes do sexo feminino, inclusive em idades mais avançadas. Os linfócitos T são responsáveis por parte da resposta imunológica. A diferença é ainda mais clara quando comparado os números de óbitos. 60% dos mortos no mundo por covid-19 são homens. No início da infecção, pacientes do sexo masculino produzem geralmente mais citocinas do que mulheres. A produção excessiva e descontrolada dessas substâncias pode gerar formas graves da doença. Segundo os pesquisadores, esses resultados podem levar a diferentes tratamentos de acordo com o gênero do paciente. Mas o estudo ainda é considerado limitado, já que foi baseado em um número baixo de pessoas. 17 homens e 22 mulheres que não estiveram na UTI e não receberam medicamentos. 17 homens e 23 mulheres que não estiveram na UTI e não receberam medicamentos de acordo com o gênero do paciente. Obrigado.